meu amigo olha quem tá de volta atenção na zona pequena continuaremos a falar dos 85 anos de superman então daniel vai mostrar aqui inclusive tempos em que o superman era apenas o superboy então você está vendo que é uma antiguidade tem tem já um novo superman ali né novas visões aqui novas interpretações dan jurgens é sensacional dan jurgens é o cara do superman dos anos 90 e nós vamos contar uma história sobre action comics números 957 e 958 voltamos já e nosso último podcast que nós realizamos com o professor sandro coelho falamos dos 85 anos de superman optamos por não incluir comentários sobre essa famosa história em quadrinhos renascimento foi publicada em action comics números 957 e 958 é uma famosa hq uma famosa narrativa em quadrinhos que fala de reencontros e revisitações de personagens icônicos do multiverso do superman e agora diretamente do bonde do renascimento criptoniano comandado comandado por césar loutufo e daniel oliveira falaremos um pouco sobre essa edição de superman ainda é claro pela comemoração dos 85 anos de sua primeira aparição em action comics número 1 a revista action comics em seus exemplares 957 957 958 958 957 lançada em junho de 2016 essa revista esse título action comics promove um retorno a indexação numérica original das narrativas sobre superman desde action comics número 1 que faz parte inclusive do título o título das edições 957 958 957 958 action comics número 1 renascimento com o roteiro é claro do icônico dan jurgis e os desenhos de patrick zick e cores de tom e morrer essa história foi replicada em action comics número 978 onde só muda o colorista que é ulisses arreola em vez de tom e morrer dan jurgis que retorna aos roteiros de superman no melhor no seu melhor estilo dos anos 1990 na década de 1990 ele promove retornos e reencontros nessa narrativa sensacional dessa mitologia de superman da mitologia do último filho de krypton clark kent lois lane e seu filho john residentes em um subúrbio assistem pela tv um lex lutor o inimigo mortal do subúrbio assiste o inimigo mortal de superman a ostentar o manto do filho do último filho de krypton com o famoso s da esperança vamos lembrar que o s da esperança é na língua kryptoniana e esse lex lutor repaginado está a ler um discurso onde se auto proclama o novo herói do planeta terra nesse discurso lex lutor faz referências à morte de superman e ao seu retorno cujos roteiros tiveram a participação do dan jurgis é claro repetimos no seu melhor estilo dos anos 90 então conforme nós dissemos esse lex lutor repaginado enverga uma armadura e detém os mesmos superpoderes do homem de aço quando clark kent chega ao local já como superman a porrada estanca claro e no meio da multidão no meio dessa multidão estarrecida que assiste essa luta está um clark kent como é que pode isso daniel quem retorna também é a famosa capitã med sauer que volta ao comando da unidade de crimes especiais de metrópolis transferida dessa mesma divisão onde atuava em gotham e para finalizar o retorno de apocalipse galera caraca essa é a marca das três edições 957 958 de superman renascimento são leituras obrigatórias para os fãs de cauel o último filho de krypton em primeiro lugar quero agradecer queremos agradecer nós da epifania digital o professor sandro coelho o nosso discípulo nota mil assim como daniel e muitos outros do nosso epifania digital a professora elana e bonçal professora margarete palma o bruno também os brunos tem até uma galera cresce todo dia marcelo leão é o gabriel tujuz o time está crescendo então nós queremos é agradecer ele que nos ajuda nas pesquisas também é apresentador do nosso canal participa dos nossos podcasts nossos do it no pec pela palestra que realizou sobre superman e o cristianismo na primeira igreja batista de madureira para o grupo jovem o jovem onde ele foi convidado para apresentar esse trabalho no pec a liderança jovem e convidou então nosso trabalho está crescendo e o sandro daniel tá rindo aqui o sandro é um legado não é o legado de krypton mas é o legado é o legado da epifania digital isso é muito legal valeu sandro então é importante que você também comentou é a importância do no pec da universidade estadual do mato grosso do sul para a educação para a educação do letramento após graduação a utilização da ferramenta histórias e quadrinhos queremos agradecer ainda o seminarista danilo que apoiou o professor sandro na realização dessa importante missão e sobretudo ao pastor paulo que apoia o trabalho iluminado do no pec da universidade estadual do mato grosso do sul esse trabalho de construção da cidadania através da educação com quadrinhos e agora vamos mudar o clichê em vez de por enquanto é só e vamos nós você lembra de um desenho chamado os impossíveis que também são nos quadrinhos que também são nos quadrinhos então e vamos nós tchau 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 Obrigado.